Olá, estamos começando mais um programa da série Fazendo Escola, que está discutindo a gestão democrática nas escolas públicas do ensino médio. Quais são os problemas e as soluções que pais, professores, diretores e comunidade estão encontrando para melhorar a escola? Hoje nós vamos discutir o projeto político-pedagógico, conceitos e significados. Para conversar, estamos aqui com o professor José Luiz Salmazo, que é professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo. Estamos também com o professor Roberto Lerra, que é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a professora Vera Lúcia de Rossi, professora da Faculdade de Educação da Unicamp. E antes de começar a nossa conversa, a gente vai ver um pouco da experiência de estruturação do projeto político-pedagógico. O Fazendo Escola foi conhecer a escola estadual Joaquim José de Medeiros, em Cruzeta, Rio Grande do Norte. Vamos ver? Fragmentos da realidade. Identificação. A comunidade como ela é. Planejar a escola é ter uma visão ampla. Achar detalhes. Encontrar soluções. É preciso entender o contexto de onde se vive. A ideia de projeto pedagógico, do ponto de vista mais amplo, é no sentido de planejar o que a escola tem que fazer. A partir do que é possível, construir o que ela pretende realizar com seus alunos, tendo em vista as necessidades da clientela, no caso dos alunos, da população e das necessidades da própria sociedade. O projeto político-pedagógico nasce da necessidade. Necessidade de mudança, de correção de rumos. Nós convidamos a comunidade, fundamos o conselho e, a partir daí, nasceu o nosso projeto político-pedagógico. Com esse início de abertura para o diálogo, foi aí que a gente começou a crescer. Toda escola deve ter o seu projeto político-pedagógico, porque é um documento essencial, que também ele não deve ser guardado. Esse documento tem que ser feito coletivamente e deve ser posto em prática. Conhecer bem a comunidade em que está inserida, foi fundamental para a escola Joaquim José de Medeiros. Em 1995, foi elaborado o primeiro projeto político-pedagógico da escola. A gente ilustrava o projeto como se ele fosse uma grande nave, né? E que ele teria como passageiro os pais, os alunos, os professores e alguma pessoa que se envolvia na escola. E era uma nave que ela tinha destino certo, só que a gente não saberia quando ela ia chegar. Com certeza, há uns certos anos atrás, a escola não era para todos, era para alguns, principalmente para aqueles que já tinham dinheiro. E ao caminhar da história, a gente vem observando que a escola se abriu. Meus pais nunca vieram aqui, só vinha mesmo fazer a matrícula. E algumas reuniões não tinham a oportunidade que a gente tem hoje de eu chegar e dar uma opinião e ser aceita, né? O projeto político-pedagógico ajuda a identificar o que é a escola e definir os caminhos que devem ser seguidos. Mas nem todo caminho é fácil de seguir. Em 1995 para cá, mudou bastante a escola. Nós tínhamos professores com pratos tradicionais, muitos resistentes a mudanças, muitos não queriam mais se qualificar. E após essa implantação desse projeto político-pedagógico, muitos foram fazer faculdade. Hoje, nós temos vários alunos nossos que hoje já estão na universidade, já são professores. O projeto melhorou bastante a autoestima, tanto do professor como do aluno. Nós podemos medir a largura do assunto. Será que vai precisar a gente sair numa canoa para medir o assunto? Não. Como nós vamos medir esse assunto? Você vai marcar o ponto onde você está para aquela distância e você quer medir a altura daquele prédio. Antes da gente ser trabalhado, a gente achava uma barreira. Depois que a gente foi sendo trabalhado, a gente foi sentindo, foi quebrando aquela barreira e foi dando certo. Eu tinha muita dificuldade em matemática, não vou dizer que hoje eu não tenho porque eu tenho, mas para mim, a cada dia que está se passando, a cada aula dada por ela, eu estou aprendendo muito mais. E tinha um índice de evasão muito grande, evasão e repetência. E após esse projeto político-pedagógico, diminuiu consideravelmente o índice de evasão e repetência. Foi a decepção que afastou Francione da sala de aula, reprovado por poucos décimos. O ano era 1989. Hoje, o tempo passou e a escola mudou. Francione sentiu que era a hora de voltar. Porque hoje em dia, eu tenho pelo menos o segundo grau completo, hoje você está fora do mercado de trabalho. Hoje em dia está melhor, as coisas estão mais... Vamos online, as escolas, os projetos de escola bons, né? Você é mais avaliado, mas em compensação você tem mais capacidade de você mostrar o seu conhecimento, sabe? O aluno precisa de um ambiente acolhedor. Ele precisa ser bem recebido na escola, ter um atendimento bom por parte de todos que fazem a escola. Na escola Joaquim José de Medeiros, cada ano é temático e vários professores trabalham a interdisciplinaridade. Neste ano, o tema é o meio ambiente e o açude de Cruzeta, o personagem principal. Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde. Ela continua... Esse projeto está sendo executado, né? Para que tenhamos uma preocupação maior com o reservatório público, né? O açude de Cruzeta, que é quem abastece a nossa cidade. A gente passando a respeitar o meio ambiente, como se diz, não está só guardando ele para a gente, mas para o futuro. A importância do açude é que ele abastece toda a nossa cidade e a nossa região. Não só aqui em Cruzeta, mas também nas zonas rurais. Ele está sendo muito poluído devido a ligações clandestinas de fósseis, de esgoto, de lixo que jogam diretamente no açude. Nos rios que correm para o açude, eles colocam muito agrotóxico nas plantações. Isso traz, acarreta sérios danos à água do açude. A escola já sabe o que é trabalhar de forma participativa e ela já tem uma vivência nesse trabalho. Ela já sabe que a comunidade faz parte da escola. Então, o que é que está retomando? Retomando a questão da sistematização maior do trabalho, formação do professor, dos conteúdos, a questão da liderança estudantil, é a formação do aluno, é a formação do cidadão. A gente monta peças, essas peças pequenas, mas que têm um significado muito grande. Nós temos um potencial muito grande que muitas vezes a gente desconhece. Como nessas apresentações, muitos alunos me surpreendem. A sala de vídeo tem uma grande importância. Nós temos três projetos dentro da sala de vídeo. Ela fortalece a TV Escola. Ela é um suporte muito forte da escola. Nós subsidiamos outras escolas, por sinal. É uma forma de melhorar a aprendizagem, mais o aluno-professor, juntar mais a interação, aluno-professor. E uma forma de o aluno poder expressar mais ainda o que ele aprendeu e o que ele está aprendendo. Bom dia, estamos aqui na Rádio Conhecimento. Vamos mostrar agora os projetos da escola. O primeiro projeto, Preservando a Natureza. Lipando, cultivando e colhendo. Também temos o projeto da telesala, que é o amor e suas várias faces. O projeto da sala de apoio pedagógico. Temos os projetos de desenvolvimento, que é o projeto culinária na escola. Projetos do açude de cruzeta. Temos o projeto das festas de Minas, que é da quadrilha balanceia do sertão. Cada sala de aula tem um líder e o vice-líder, que também foi com a votação dos alunos. Assim, os projetos ajudam-se no desenvolvimento de cada aluno, no desenrolar do seu dia a dia. Cada aluno daqui que participa de qualquer coisa, ele é muito valorizado, é muito reconhecido. E é gratificante isso demais. Desde o início do ano, faz reuniões com a gente e bota em pauta o assunto, né? E nós que decidimos. A diretora era uma pessoa muito aberta para aceitar as opiniões dos padres. A gente fez as reuniões, aplicou os questionários com os pais, com os alunos, com os funcionários. A gente já está vendo como é que está a questão da situação da escola. Então, depois, quando a gente sentar e ver a situação atual, é que a gente vai sentar novamente e definir metas e objetivos. A reavaliação está acontecendo em relação a vários fatores. O projeto político-pedagógico deu certo, né? Em alguns momentos, em outros momentos não deu certo. E a educação se faz dessa forma. Olhar novamente para o que já tinha sido visto. Mudar o ângulo. Descobrir e redescobrir situações. O projeto político-pedagógico acompanha a sociedade, a escola, suas finalidades culturais, sociais, de formação profissional e humanística. Revê a cada momento a sua própria condição e muda sempre que for preciso. A primeira coisa que é preciso para que tudo isso aconteça, é a equipe estar organizada, a equipe pedagógica da escola, tá certo? Que nós tenhamos um cronograma para que a gente possa ter momentos de discussões, grupos de estudos. Que exista realmente uma parceria e uma clareza dos objetivos do projeto político-pedagógico. Há pouco tempo nós estávamos discutindo que esse projeto tem que chegar às mãos de cada profissional. Não vai ficar restrito à direção da escola. Cada um tem que ter mãos. Para ter claro, clareza dos objetivos, das metas, das ações. E uma coisa interessante que a gente possa estar discutindo e descobrindo que as mudanças estão acontecendo é esse envolvimento. Ao desvendar detalhes da escola, o projeto político-pedagógico revela muito mais. Nos fragmentos do Ensinar, descobre-se a sociedade e seus valores. Transcende a sala de aula e se encontra com a cidadania. Após assistirmos esse vídeo que nos mostra a experiência de implantação do projeto político-pedagógico nesta escola, eu gostaria, professor Roberto, que o senhor nos dissesse como é, qual é o processo de implantação. Acho que o mais importante no processo de implementação de um projeto político-pedagógico é o protagonismo. É fundamental que cada pessoa que participa da comunidade, o professor, cada criança, cada jovem, os pais, os que fazem o trabalho técnico, o apoio técnico da escola, se sintam sujeitos da construção desse espaço escolar como um espaço público. E nessa escola, dá para observar isso, seria essa? Sim, me parece que na escola há todo o engajamento de professores, o envolvimento dos estudantes na afirmação desse espaço como um espaço da comunidade, um espaço de liberdade e de criação. Qual seria o comentário de vocês? O que o senhor acha, o professor? Eu acho muito feliz a metáfora da nave que é apontada no vídeo. Então, isso me trouxe a seguinte reflexão. No projeto político-pedagógico, é muito importante tanto o macro quanto o micro. Podemos até dizer que o planeta é uma grande nave, nave em que, aliás, dois terços dos viajantes estão fadados à exclusão e à marginalidade. E a importância também do micro. A escola, então, ela também está nesse contexto. Então, ela não pode perder de vista o quê? O macro e o micro, o seu entorno, a sua realidade, a sua comunidade. E, como a professora bem apontou, a escola deve ser o quê? Geradora de protagonismo. Até como sou de São Paulo aqui, eu até lembro o dístico do brasão da bandeira do município de São Paulo. Não do cor, duco. Quer dizer, eu não sou conduzido, eu conduzo. Acho que o objetivo de um projeto político-pedagógico deve ser, acima de tudo, este. Gerar o quê? O sentimento de pertença, o protagonismo. Que as pessoas sintam o quê? Não passageiros que não sabem para onde vão, não detêm os rumos dessa nave, mas se sintam que participantes, co-pilotos desse processo. Professora Vera, o que a senhora acha importante, num país que tem tanta diversidade, o que é preciso para fazer um diagnóstico? Olha, eu acho que primeiro é o reconhecimento da diversidade cultural. Reconhecer a diversidade como algo muito positivo, muito interessante, muito rico, muito criativo. Reconhecer a diversidade, a diferença cultural, integrar essa diferença no contexto da escola, para a gente poder amenizar um pouco da dor, da discriminação social, racial, de cor, e acabar com esses privilégios de uma vez por todas. A escola é um bom lugar para a gente começar essa reflexão. A professora Vera levantou algumas questões muito importantes, mas nós vamos discutir isso no próximo bloco. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Fazendo Escola. E hoje a nossa discussão é sobre o projeto político-pedagógico nas escolas públicas de ensino médio. Professora Vera, justamente em relação ao vídeo, a escola, o projeto que nós vimos no Rio Grande do Norte, quais são as suas impressões, o que a senhora queria colocar dentro da nossa discussão? Olha, primeiro eu queria dizer que eu tive uma sensação boa por esses fragmentos que esse vídeo nos mostra. primeiro por ser uma escola pública do ensino médio, com uma experiência bem-sucedida, para fazer um contraponto na nossa memória, que está muito em voga hoje, de que a coisa pública é uma fonte só de sofrimento e de derrotas. Nós temos aí um excelente exemplo de uma escola que integra o espaço público, que interage com os sujeitos da escola no espaço público, com alunos, que vão para a universidade com um processo de ensino-aprendizagem rico, com a formação de professores boa, com alunos auto-organizados, com a gestão da escola, acima de tudo, integrada a um projeto político-pedagógico. Eu acho que as coisas têm sentido na gestão quando ela tem um projeto. Esse projeto alimenta a gestão e a gestão da escola alimenta esse projeto. E esses atores agarram isso de uma forma muito intensa, muito bonita. Esse esforço vale a pena. Isso é interessante, né, professor Roberto? Porque quando nós falamos projeto político-pedagógico, porque é político e porque é pedagógico ao mesmo tempo. É político porque é uma concepção de público. A escola, enquanto espaço que socializa saberes, nem sempre foi pública. A afirmação da escola como espaço público foi decorrente de muitas lutas históricas. Foi preciso, primeiro, que os setores que estavam excluídos da escola, os filhos dos trabalhadores, pudessem estar na escola. E não estar como sujeitos passivos, mas como sujeitos de direito. E nessa perspectiva que é político, porque é uma afirmação da esfera dos direitos, do que é devido a cada cidadão, porque ele, na condição de cidadão, tem direitos. E esses direitos foram forjados politicamente. E é pedagógico porque é uma concepção de educação, de mundo, que essa escola deve elaborar, sistematizar e socializar. Então, nessa ótica que entendemos que o projeto político-pedagógico, na verdade, é constitutivo da escola, quer dizer, faz parte do ser da escola. Perfeito. Professor, projeto político-pedagógico. Nas escolas técnicas, como uma escola técnica, com todas as diferenças que ela tem na escola tradicional? Eu diria para você que não há, ou não deve haver, dois projetos políticos-pedagógicos idênticos. Cada escola deve buscar o que? A sua? Identidade. E, em se tratando das escolas técnicas, no ensino médio, há esse diferencial. Normalmente são escolas que oferecem ensino médio, e cujo alunado, em grande parte, cursam concomitantemente o ensino técnico. E essa divisão, que é recente na educação do país, tem gerado muitas controvérsias. Nós observamos o que? Muitos alunos sobrecarregados. A articulação também entre a formação generalista, a formação humanista, o ensino separado das disciplinas e do curso técnico, elas têm gerado também alguns conflitos. São novas situações que se colocam para as escolas que ministram o ensino técnico também. E sempre tomando cuidado de, ensino técnico não é o que? Não deve ser, ao menos, um ensino tecnicista. Afinal, as tecnologias devem estar a serviço que dá promoção humana. Como que a escola vai buscando a sua identidade? Qual é o olhar que há necessidade para que isso seja possível? Essa questão, no meu entendimento, é muito importante, na busca da identidade. Nós fomos colonizados. O Brasil é um país que foi colonizado a partir de uma visão eurocêntrica, que apagou diferenças, suprimiu identidades. E a escola deve buscar a alma do povo. Ela deve buscar a identidade cultural dos povos. A língua, a cultura, a forma de ver o mundo, e a forma de dialogar com a ciência. Porque, de fato, a ciência é uma produção que se pretende universal, mas a ciência deve ser, na produção do universal, também o diálogo com as particularidades. Me parece que a questão do projeto político-pedagógico, tal como vem sendo discutido atualmente, deve priorizar de forma muito intensa a busca das raízes e da identidade. E justamente porque, com a nossa busca de identidade, da nossa história dos povos indígenas, dos povos originários, da nossa história que tem a ver com as vozes da África, tudo isso faz parte da nossa universalidade enquanto seres humanos. E a escola deve poder fazer isto no projeto político-pedagógico. Por isso que é um espaço de criação, é um espaço de liberdade, é um espaço justamente de afirmação do humano. E, professora Vera, como era o antes e agora, o que se pretende na questão do projeto político-pedagógico? Como era o antes? Olha, o projeto político-pedagógico, ele passa por conceitos diversos, em épocas diversas, ele tem uma elasticidade. Eu não saberia dizer quais foram as primeiras escolas, os primeiros lugares que utilizaram essa expressão projeto político-pedagógico. Mas a gente pode ter uma informação que a formalização e a teorização do projeto, da junção dessas duas palavras, projeto político e pedagógico, ela se deu no embate dos projetos político-pedagógicos dos revolucionários franceses do século XVIII, com Dorcé, Romy, Le Pelletier, e foi nesse embate, na origem do discurso liberal, que formalizou a política burguesa, é que essas duas palavras se juntaram. É mais do que um projeto, elas se juntam num sistema político e pedagógico. E, a partir de então, ele vai tomando essas diversas faces, mas ele guarda essa semelhança em relação às diretrizes da educação democrática, que eles desenham naquele momento. Uma delas é aquela bandeira de luta, que depois os sindicatos, as lutas e as escolas assumem, que é a luta pela escola pública, laica, gratuita, universal e para todos. Por falar em projeto, este é um projeto liberal, e que, nesse aspecto, causa insatisfação, porque ele é um projeto inconcluso, devido às políticas públicas não terem realizado ainda na sua plenitude. Na sua plenitude. Professor, a senhora acredita, a senhora vê dessa maneira, as políticas agora, então, tem um projeto, está ligado à questão de democracia. Quer dizer, são tão juntos. Falar em projeto político-pedagógico é falar em democracia. Não está nada terminado, nós estamos numa nave. De que maneira o senhor colocaria mais sobre isso? Como o senhor vê essa continuidade, essa união com democracia? Acho que caberia frisar que, desses 500 ou mais anos de Brasil, talvez uma pequena porcentagem, tivemos lampejos de democracia. E, se falando de educação, a visão tradicional é qual? Que as secretarias, os organismos, órgãos acadêmicos, determinam o currículo, o que deve ser ensinado, os tempos escolares, e a escola sempre se viu como o quê? Como uma mera executora, uma mera executora de políticas, de filosofias, de práticas, previamente determinadas instâncias que lhes são externas. E a construção de uma democracia de fato pressupõe o quê? Que a escola realmente o quê? Se volte para o protagonismo, que ela crie o quê? Que a sua identidade, que ela seja o quê? Uma semente de transformação da sua realidade circundante e da realidade do país e, por utopia, do mundo. Professor, que tipo de movimento leva, a que movimento leva o projeto político pedagógico? Na realidade, são movimentos que têm uma simultaneidade, de certa forma, na sociedade. São processos que estão andando de forma concomitante. Vera destacava que a ideia de um projeto político pedagógico nasce, sobretudo, a partir da Revolução Francesa e da Comuna de Paris. Quer dizer, quando os trabalhadores reivindicam que aquela escola, que era um espaço de difusão de uma visão de mundo específica, voltada para uma visão da própria igreja, fosse um espaço de livre produção do conhecimento, socialização do conhecimento. Isso não se dá sem muitas lutas. Então, para afirmar o projeto político pedagógico, que é preciso que exista um movimento na sociedade de democratização. Isso vai das lutas dos sindicatos, das lutas das associações de moradores. Escolas cujos pais lutaram para que aquela escola existisse, normalmente são escolas em que o protagonismo dos pais é muito mais vivo, muito mais intenso. Da mesma forma, a auto-organização dos estudantes, que é muito importante no projeto educativo de uma escola, no projeto político de uma escola, é compreender que aquela escola é do Estado e não é de governo. Acho que isso é uma diferenciação decisiva, porque ela não é uma repartição pública. Ela é uma instituição de Estado, que transcenda limites específicos de governos. Uma péssima tradição das políticas educativas brasileiras é que, de 4 a 4 anos, muitas vezes, os governos querem reinventar a roda e fazer um ponto zero, a partir do qual se reconstrói diretrizes, orientações, enfim, prioridades. Isso é indevido. A escola deve discutir um projeto em consonância com o sistema público de ensino, articulado com o sistema público. É importante que os professores façam uma reflexão sobre o currículo, como ensinar ciências, matemática, física, química, história, mas essa reflexão não fique restrita àquela escola especificamente, mas esse debate se amplie para as outras escolas, para que a escola pública possa ter o que, historicamente, se chama um padrão unitário de qualidade. Não é um padrão uniforme de qualidade. Todas as escolas, como fosse uma linha de produção, ensinam as mesmas coisas. Mas cada ser humano, cada pessoa que tem um rosto humano deve poder se apropriar de um padrão de rigor, de conhecimento científico, de saber pensar cientificamente, de reconhecer a sua história, a sua identidade, os traços, as marcas da sua identidade histórica de maneira plena. Isso é uma escola unitária. Também parece que temos um momento muito interessante no Brasil e na América Latina. As escolas estão pulsando, as escolas estão buscando o protagonismo. E eu acho que isso é o momento mais interessante que a gente vive na escola pública brasileira e latino-americana. Exato. E, aliás, a continuidade do projeto político-pedagógico nós vamos discutir no próximo bloco. Vamos fazer um intervalo e voltamos já. O Fazendo Escola está de volta. Hoje, nós estamos discutindo os conceitos e significados do projeto político-pedagógico. Nós estávamos, antes do intervalo, colocando a questão da continuidade, como garantir a continuidade do projeto político-pedagógico. E a professora Vera, na Unicamp, queria justamente fazer alguma colocação a respeito. Eu achei muito interessante o que o Roberto falou, porque ele chama a questão, chama a atenção para alguns pontos essenciais e outros também. Mas os que eu vou colher disso que você falou, é em relação à temporalidade dos projetos, que ela não pode ficar limitada aos quatro anos de governo. E essa questão do prazo é muito séria. Vejam que no vídeo que a gente acabou de assistir, o projeto começou em 1995, ele tem nove anos. Para a realidade brasileira, esse é um projeto de longa duração. E o projeto político-pedagógico da escola precisa de prazo. de médio e de longo prazo. Porque, além do prazo, ele precisa do respaldo político das políticas, que são as autoridades públicas, também são sujeitos da escola, junto com os pais, alunos e comunidades. Então, eu chamaria a atenção para uma coisa que tem um fio de longa duração na nossa história, que são os projetos de curto prazo inconclusos. E que criam uma sensação de sofrimento, por isso que eu falava na sensação do sofrimento, porque, ao projetar, a ideia de projeto que se tem nesse caso, o conceito de projeto que se tem, é sempre de projeto em linha reta, de progresso, do tempo progressivo, um projeto que não será alcançado na existência real. Aí vai ser complicada a história da nave. porque se a gente se alimenta dessa euforia e os educadores nas escolas se alimentam, eles têm uma euforia plena na hora da construção do projeto. E depois eles entram num processo de desilusão e de ressentimento muito grande no momento que eles não consolidam esse processo na escola. Então, o problema não é só construir, porque a realidade brasileira mostra Maranhão, Porto Alegre, Minas Gerais, esses sujeitos da escola, esses professores, esses gestores, esses alunos constroem inúmeros projetos. O problema é justamente da temporalidade, da consolidação desses projetos. Então, o que eu vejo é que há uma necessidade de longo prazo e de não concebê-los em linha de euforia versus desilusão. E que esse projeto tem múltiplos tempos, múltiplas memórias, múltiplos sujeitos, a memória tem um tempo descontínuo, ela não é uma memória apenas controlada dentro do critério político utilitário, ela é uma memória viva, tem uma memória afetiva, que quando eles trazem para uma reflexão na gestão do projeto político-pedagógico, isso é muito rico. E nós temos inúmeros exemplos bons de construção. Nós precisamos assegurar a temporalidade e a consolidação. Acho que é muito importante um aspecto que Vera pontua, que diz respeito a pensar projeto. O projeto, no meu entendimento, tem que ser a materialização do futuro no presente também. Nós temos que estar trabalhando um horizonte histórico de universalização da escola, da produção do conhecimento, da socialização do conhecimento, da crítica ao colonialismo, a colonialidade do saber, a colonialidade do poder. mas devemos estar construindo a sociedade do futuro a partir do presente. Não dá para fazer um projeto esperando que vamos chegar um momento no futuro de redenção. A escola pública tem que ser publicizada, tem que ser afirmada como espaço público desde o presente. E para isso, uma questão organizativa que foi pontuada também no vídeo me parece extremamente importante. a escola deve se auto-organizar em conselhos. Esses conselhos devem ter uma permanência histórica de estudantes, os estudantes vão sair, mas é importante que os estudantes conquistem um espaço de organização própria deles. E esse espaço possa servir de caldeirão de ideias, de reflexões, de práticas que sejam transformadoras e emancipatórias. Eu fico imaginando no Cefete que temos que fazer reflexões sobre as mudanças tecnológicas tão rápidas, enfim, como é que se daria isso também? Uma escola complexa como é o Cefete que nós estamos lidando ao mesmo tempo com uma velocidade assombrosa de transformações tecnológicas e ao mesmo tempo temos que assegurar para os jovens uma formação científica sólida, enfim, como é que vocês têm feito esse debate? Sobretudo, eu diria uma formação política. Eu até destacaria que em muitas literaturas, em muitos discursos, evita-se a palavra político. A própria LDB, ela fala de, no seu artigo 12, proposta pedagógica, outros o quê? Projeto pedagógico, plano de escola, quando, na verdade, a educação, já dizia, Paulo Freire, é um ato político. Eu acho que uma escola que não politiza, de fato, não está cumprindo o papel que lhe cabe. E, sobretudo, numa escola técnica, numa escola de ensino tecnológico, eu acho que a política deve permear todo o currículo. Mesmo porque técnicas vão e vêm. máquinas, em pouco tempo, estão obsoletas. Agora, a formação humanística, a politização, é algo que você carrega para a vida toda. Eu queria, primeiro, discordar um pouquinho do Roberto, em relação ao tempo. Mas, eu tenho certeza que, na hora que você narrou, você também utilizou o passado. porque você fala em presente e futuro, era isso que eu gostaria de lembrar. O projeto político-pedagógico, tanto no campo da escola, quanto no campo do Estado, ele tem que ter um retrovisor no passado. Porque, senão, a gente repete os erros de sempre. Esse movimento conflituoso dos movimentos sociais, esse conflito de ideias, ele é um outro aspecto da democracia. e é muito bom que a gente se lembre deles, de que essas conquistas foram duras, foram muito conflituosas. Isso no campo da escola também é muito precioso. E eu preciso desse retrovisor no passado para a gente não esquecer disso. E lembrar que esse conflito, quanto mais conflituosa uma escola, mais esse conflito de ideias estiver vivo, mais democrática ela é. E, em relação ao que você falou, eu acho que você tem toda a razão. Você chamou atenção para o caso da lei e a questão da política incomoda. Incomoda alguns professores, não todos, porque o professor não se vê, às vezes, como um construtor de política que ele é. Ele constrói política nas relações informais com a sua classe, na relação com professores e alunos, alunos e alunos, e nas relações formais, a política não é só estatal. Eles deveriam participar desse processo de concepção dos projetos político-pedagógicos em ambos os campos do Estado e da escola. E, continuando, a questão dos atores, então, do projeto. A própria identidade dos atores, o que é o professor na escola pública de hoje, está relacionando a questão que Vera pontua, e eu tenho total acordo que a escola do presente, ela é a materialização de lutas do passado e que estão vivas no presente. não tem dúvida de que a gente fala hoje escolas laicas, são escolas que permitem uma visão de mundo que não seja particular de uma confissão religiosa ou outra, porque tivemos as lutas na Comunha de Paris e em tantos outros lugares. Ainda hoje, essa questão é muito viva. Agora, o protagonismo dos professores, dos estudantes, dos pais, que são atores, no entendimento, deve ser um protagonismo que tenha uma expressão comunitária, que tenha uma expressão de auto-organização, mais do que uma organização a partir de orientações da secretaria, etc. No meu entendimento, as secretarias de educação deveriam ter um papel muito de assegurar condições para que as escolas possam ser espaços de livre produção do conhecimento e, sobretudo, escolas que pudessem interagir mais intensamente entre si, para que a gente tenha, de fato, um sistema público unitário. As secretarias, muitas vezes, acabam exacerbando, digamos, no papel de controle, de fiscalização, sistemas muito rígidos de avaliação, sistemas externos rígidos, que acabam formatando, digamos assim, a escola e a prática democrática possível e acaba sendo não democrática. Nós estávamos falando de escolas de ensino médio, são escolas que, muitas vezes, preparam os estudantes para o vestibular. Então, o projeto pedagógico da escola acaba, muitas vezes, se limitando ao acesso à universidade. E o que é próprio, digamos, o que seria uma educação de nível médio, de alta qualidade? Esse debate acaba ficando secundarizado porque tem o problema do vestibular. Então, temos que conseguir uma visão que transcenda esse pragmatismo, digamos, mais imediato para as escolas. professor Salmazo, e na escola técnica, em relação a essa questão, a esses, os atores, os novos, vamos dizer assim, os diferentes atores no projeto político pedagógico e antes, que antes eram outros atores para qualquer proposta, como a professora Vera Zoltelo proposta, ou projeto, como os professores antes gostavam de utilizar. No ensino médio, essa questão, ela flora de um modo bastante específico. Como o professor realçou, o ensino médio, muitas vezes, é visto o que? Como uma mera, um curto período, geralmente, de três anos de acesso à universidade, a toda a pressão de muitos vestibulares conteudistas, das indústrias, da indústria do cursinho. Então, no ensino médio, acho que ele merece um tratamento bem diferenciado. Primeiramente, acho que é uma etapa, uma etapa da educação onde deveria se consolidar realmente toda uma formação político-pedagógica. E as estruturas, atualmente, elas não têm contribuído para isso. Então, nota-se, sobretudo, no ensino médio, essa visão de uma escola vestibularesca. inclusive, no senso comum, essa é a cobrança que mais aflora. Olha, isso cai no vestibular. Tem toda uma questão. E outro destaque, inclusive no vídeo, eu queria chamar a atenção para isso também. não só no ensino médio, mas em todo o ensino básico. Acho que cada escola também deve se pensar em um projeto específico para a educação de jovens e adultos, que é quase que uma outra modalidade. Você pode namorar para a escola. Tinha o caso do rapaz que, quando na idade própria, foi barrado por ponte e voltou agora. Então, esse é um público também que hoje está voltando muito à escola, até por pressões até profissionais e mercado. E, num projeto pedagógico, acho que é importante também esse olhar específico para a educação do jovem e do adulto que está retornando a essa escola, até às vezes com desconfiança, já que, de uma maneira ou de outra, acabou sendo escrito dela na idade própria. Então, o ensino médio, essa questão tem que ser também bem realçada. Não só o público adolescente, mas também o jovem, o adulto, que está procurando o ensino médio. Professora Vera. O que eu acho muito interessante é que o Salmazo chama a atenção para a especificidade dos projetos e o Roberto chama a atenção para o seu aspecto mais universalizante. Eu gostaria de dizer que os dois aspectos são importantes e nem são excludentes. A gente pode assegurar a especificidade das culturas, locais, mas assegurar esse tom universalizante, porque quando eu penso no projetar, a gente pensa que tem um lugar também para os nossos sonhos e para as nossas utopias emancipatórias, não é verdade? E isso é universalizante, o estado de direito social, educacional, a justiça social, e que esse tom, eu acho que ele dá um tom mais forte para o projeto local. Tem uma expressão até que eu gosto, que ele é local e global. O projeto político-pedagógico é local, porque ele assegura as especificidades culturais, mas assegura também o lugar para os nossos sonhos. Agora, há a questão da resistência ao projeto, como nós, de qualquer forma, já citamos aqui. Como, então, terminar com essa barreira, melhorar essa questão? Está muito relacionado à democracia. Muitas vezes, a resistência, o apego à ordem, ao status quo, decorre de formas autoritárias, como se tenta impor medidas que alterem, modifiquem a escola. Se o professor se sente protagonista, se sente sujeito da construção, se sente, de fato, como um ator de construção efetiva daquela escola, os seus pontos de vista, que são críticos ou que defendem a manutenção de certas práticas, vai ser respeitado, vai estar no debate, vai estar no diálogo. E eu acredito muito na integridade ética da quase totalidade dos professores que estão na rede pública. Eu acho que os professores que são educadores da rede pública têm um sentido ético de justiça muito forte. Concorda, professora? Concordo. Esse sentido ético de justiça é que muitas vezes faz com que professores temam até fazer mudanças, saber o que será que vai acontecer com a escola modificada. Na medida em que a escola perca certos freios e controles governamentais, duros, rígidos, burocratizados, o que vai acontecer na escola? O professor, os estudantes, os pais, devem confiar na capacidade que nós temos enquanto educadores no sentido lato. Eu acho que é um pressuposto de um projeto democrático na escola, o reconhecimento de que todo ser humano é intelectual. Não existem diferenças de graus de humanidade na espécie humana. Todos somos intelectuais, somos todos dirigentes, devemos ter capacidade de dirigente. Eu creio que, com isso, as resistências fazem parte do processo, mas fazem parte de um processo que permita transformação. Eu acho que a escola não deve temer transformação, ela deve apostar na transformação, porque é isso que vai fazer com que a escola seja, como disse Vera, o lugar que a gente projeta utopias, mas também realiza as nossas utopias. Concordo plenamente com o que o Roberto colocou, apenas colocar que na gestão colegiada da escola, essa resistência, ela não pode ser vista como algo patológico, como a gente como algo doentio, ao contrário, as resistências não desaparecem, elas são substituídas em torno de outros ideais que a escola vai construindo. Acaba aquela resistência direta, professor, diretor, e vai se construindo um corpo na gestão colegiada para observar realmente onde a gente tem que atrelar os nossos objetivos educacionais, os nossos objetivos mais amplos, mas elas nunca desaparecem. no campo da gestão democrática, esse campo se dá sempre nesse embate de resistências. E eu queria dizer que resistência em conformismo, a ambiguidade nesse caso também não é doentia, porque há alguns momentos em que a gestão da escola, e os gestores são muito fortes, os gestores da escola pública, porque eles mantêm essa gestão com um interesse muito grande, muito bonito, esse embate entre o conformismo e a resistência é um embate positivo, é um embate que faz crescer nesses movimentos mais ocultos, até que eles consigam na gestão democrática enfrentar a questão do ponto de vista da representação social e política no campo formal do Estado. Então é um exercício que se dá no interior da gestão democrática, no interior da escola muito precioso, ele é pequeno, mas aí tem uma grande contribuição da escola que é aceitar o campo das resistências e dos conflitos como pressupostos à nossa cultura e não como patologia. Aliás, a gente é conservadora? Sim. Ao contrário, muitas vezes a resistência é para manter valores ideais que são importantes? Claro, claro. Aliás, a palavra resistência é ambivalente. Inclusive, há muitos discursos que colocam todo o fracasso da escola nessa desculpa. A escola não dá certo porque os professores são resistentes a mudanças. Então, é uma teoria da culpabilização do professor que também deve ser questionada. Que é horrorosa. Que é horrorosa, inclusive. De outro modo, muitas experiências positivas, democráticas se mantêm. Por quê? Por causa da resistência. Então, precisa também tomar um pouco de cuidado porque eu sou uma palavra. De fato, e também ela é saudável. Acho que o jogo democrático pressupõe isso, um embate de ideias. De professorado numa classe homogênea que pensa igual. É interessante que haja essa diversidade de posicionamentos para que se chegue a consensos. E lembrando também que a educação pressupõe o quê? A prática da persuasão. Se há uma coisa que não funciona na educação, é coerção. a educação evidentemente também tem uma base de coerção com tudo na vida, mas o ingrediente principal é a persuasão, o diálogo, o debate. Nada como um bom diálogo para quebrar resistências e também para firmar resistências quando elas se fazem necessárias. Isso é fazer política, negociar, lutar, conciliar, rever. esse é um campo de construção muito intenso, muito vivo. E se tem essa dor depois do processo de luta e de resistência, é sinal de que o projeto caminhou no sentido progressivo, em linha reta, em direção ao além, ao nada. Então, nós vamos chegando nas nossas últimas considerações e eu gostaria de saber o que vocês gostariam de colocar mais para que a gente pudesse encerrar este debate. Eu penso que hoje no Brasil e na América Latina de uma forma mais geral existe uma inquietação. Existe um processo muito interessante de busca de identidades, de busca enfim de uma condição protagônica e isso se expressa enquanto política e pedagogia. É uma política mas é uma política que queremos ser pedagógica. E a escola deve se afirmar como esse espaço de construção de políticas de visões de mundo, de concepções de sociedade e sobretudo de concepções do que é o humano sobretudo no contexto em que a vida é tão desvalorizada. Então eu vejo que estamos num momento muito rico. Essa inquietação esse inconformismo me parece um elemento novo que temos nesse século XXI e que abre janelas para o futuro. Ótimo. Eu agradeço a presença do senhor. Um prazer também. Professor Salmazo. Eu destacarei até pela minha própria sala de aula que projeto político-pedagógico vai muito além de um mero documento e ele se dá em diferentes contextos da escola. Na sala de aula, nos corredores, no intervalo, no grano estudantil. O projeto político-pedagógico de fato ele é uma prática. É um vivenciar. Ele deve perpassar o cotidiano da escola. Então, que, sobretudo, alunado de ensino médio experimente na escola o que é vivências culturais, políticas. Não é raro que um aluno saia do ensino médio, por exemplo, sem nunca ter participado de uma assembleia. Sem ao menos ter uma noção do que é esse tal do projeto político-pedagógico da escola. e há sempre esse risco. Há o risco de o projeto político-pedagógico ser mostrado como o quê? Como uma mera exigência burocrática, documental, quando não é isso. Como o professor Lerner destacou, o projeto político-pedagógico ele ou será projeto político-pedagógico se ele for um engendrador de protagonismo, do sentimento de pertença, pertença de todos, do professor, do aluno, do pai, da comunidade do entorno. E a escola acho que ela tem esse papel importante de ser um canal, de certa forma até insubstituível na criação de um mundo diferente. Diferente. Por favor, professora Vera. Olha, eu gostaria de retomar no final um ponto inicial do vídeo que a gente assistiu porque o Salmaz me fez lembrar de que o projeto político-pedagógico não é só um documento escrito. E disse a coordenadora pedagógica lá do Rio Grande do Norte que não é um documento para ser guardado. E ela tem toda a razão porque eu gostaria de colocar que o projeto político-pedagógico não é uma ideia brasileira. Ele é uma ideia das políticas de fim dos anos 80 e começo dos anos 90 e ela faz parte de um contexto internacional. Essa reforma tem um porte internacional. E quando a gente fala em guardar o projeto, guardar o projeto, eu vou usar uma expressão, o Fórum Europeu dos Administradores da Educação mostram que também a gestão da escola e os projetos político-pedagógicos na Europa tem uma característica que é uma miscelânea de referenciais no interior da escola dados vários sujeitos que participam dela, que a gente já comentou no início. Por outro lado, eles também não estão muito conectados com as normas institucionais e que eles vivem esse movimento que é típico da cultura da escola, que é o movimento de transgressão e de emancipação, que a gente já comentou da gestão. Mas eu queria dizer a essa coordenadora que esse projeto que ela comenta tem vários apelidos na Europa. Ele se chama Projeto Gaveta, que ele vai ser mostrado só no momento que ele for requisitado. E que há também o projeto ofício, o projeto ficção, aquele que não utiliza os recursos públicos e faz o seu projeto desvinculado do real. tem o projeto Fantasma, o projeto do chefe, enfim, tem mil apelidos irônicos para dizer o quanto é complicado aquilo que ela traduz que a gente chama de participação operativa. E tomara que as participações no projeto pedagógico sejam sempre conflituosas, decisórias e democráticas. Que ótimo. Eu agradeço novamente a presença de todos e agradeço principalmente a sua presença, espectador, diretor, professor. E no próximo programa a gente continua discutindo o projeto político-pedagógico. Vamos ver como é que é passo a passo a construção do projeto. Tchau, tchau. Até semana que vem. Música Música Música